Muito bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e vamos hoje fazer uma oração muito forte e poderosa para o Senhor autorizar a tua vitória diante de todos os obstáculos e desafios que virão. Vamos colocar no altar de Deus os nossos sonhos e projetos e clamar ao Senhor para nos abençoar de todas as formas. Então junte-se a nós nessa oração e já deixe nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Visite e se inscreva no nosso canal de músicas e no nosso canal de orações em espanhol. O link vai estar na descrição do vídeo e fixado nos comentários do canal. E vamos clamar com a nossa frase da vitória para profetizar as nossas bênçãos. Senhor, proteja-me de toda a obra do mal e me abençoa com a tua vitória. Em nome de Jesus. Coloque todos os seus pedidos no altar de Deus e confia. Senhor, proteja-me de toda a obra do mal e me abençoa com a tua vitória. Em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E queremos te pedir pela nossa vitória sobre todos os nossos sonhos e projetos. Libera, Senhor, todas as portas que estão trancadas. Somos pecadores, meu Deus, e necessitamos do teu perdão para seguir em frente e da tua misericórdia para nos salvar. Entra, Senhor, com o teu poder em nossas vidas e muda nossa história. Traga as tuas bênçãos, Pai querido, e remove todos os obstáculos do nosso caminho. Queremos, Senhor, vestir a tua armadura de poder para nos proteger de todo o mal e de toda obra das trevas. Desfaz neste momento, Senhor, com toda opressão maligna e nos guarda de todas as ciladas deste mundo. Guia-nos, meu Deus, sobre pastos verdejantes e águas tranquilas e nos purifica na tua fonte poderosa de águas vivas. Que, diante de todos os obstáculos e provações, a tua luz ilumine todas as trevas do nosso caminho e afaste todos os inimigos que tentaram nos destruir. Traga-nos, Pai, o livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte e de todo ataque do mal. Aumenta nossa fé em ti, Senhor, e nos capacita para seguir os seus passos e entender e respeitar os teus mandamentos. Entregamos, meu Deus, tudo o que somos e tudo o que temos a ti. E confiamos no teu poder sobre nós, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a ti que venha com o teu poder sobre nós e transforma nossa história. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoa cada um com a tua unção. Traga os teus ensinamentos, meu Pai, e derrama a tua sabedoria e o teu amor. Tira toda a ansiedade e angústia da nossa alma. Reconstrói os nossos sonhos perdidos. Sara todas as nossas feridas e acaba com toda a dor. Renova as nossas esperanças, meu Deus. Restaura as estruturas que estão quebradas. Traga a harmonia para os relacionamentos em crise. Desfaz com todas as brigas. E traga o bom convívio e a união. Prospera os nossos caminhos, Senhor. Traga a tua fartura para o nosso lar. Aumenta a nossa renda, meu Deus. E libera o sucesso para os nossos negócios. Concede um emprego para quem está desempregado. E nos abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias na minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 26, versículo 4, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, vem agora sobre nós, porque só tu és a nossa rocha eterna que nos protege, e por isso nós confiamos em ti. Tu és o nosso escudo e o nosso abrigo nos momentos de angústia. Tu és a nossa fortaleza que nos protege de toda tempestade e nos guarda de todos os perigos ao nosso redor. O Senhor nos abriga a sombra das suas asas e nos entrega as tuas armas de poder. Repreende então, meu Pai, com todo o mal da nossa vida e joga fora com todo o trabalho de feitiço e de bruxaria. Quebra as correntes, destrói as setas inflamadas de inveja, tira os dardos venenosos do mal e elimina com todo o poder das trevas que tem estar sobre nós. Coloca, meu Deus, o teu exército de anjos para nos proteger de toda a obra do maligno e impede os inimigos de atrapalharem a nossa vida. Envie o teu Espírito Santo, Senhor, para nos fortalecer em todas as lutas e batalhas e derrama sobre nós a tua desejada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu lhe trarei. Coloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a ti pela vitória sobre todos os nossos planos e projetos. Leva, meu Pai, todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal e faz o teu milagre na vida de cada pessoa que orou comigo. esteja conosco, Senhor, em todos os momentos do nosso dia e nos livra de todos os perigos escondidos e de toda obra do mal. Ilumina os nossos caminhos, meu Deus, e coloca a tua abundância em todas as áreas da nossa vida. Traga a fartura para a nossa mesa, o sucesso para o nosso trabalho. Concede o emprego, a renda e a ajuda financeira para esta pessoa sustentar a sua família e pagar todas as suas contas e prosperar. Entregamos, meu Deus, esta nova semana que começa em tuas mãos e confiamos que fará o melhor por nós. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. fique com Deus. Amém.